O evento contou com a participação de todas as autarquias e secretarias da Prefeitura de Terezina, com realização de cursos de artesanato, mostruário de hortaliças, manicure e cabileireira. Já a Secretaria Municipal de Educação teve como foco no Viva Bairro no Renascença a interatividade com brincadeiras de incentivo à leitura para crianças. Nós trouxemos uma diversidade de materiais, como livros, contação de histórias, trouxemos materiais diversos, como materiais sucata, trouxemos também materiais coloridos para as crianças colorirem, atividades para colorir. Crianças de 3 anos de idade até 12 anos passaram por aqui e através da leitura, da confecção de materiais e de brinquedos, estarem instigando a sua imaginação. Já a Secretaria Municipal de Economia Solidária apostou na participação dos grupos assistidos através de capacitações e treinamentos na comercialização de produtos artesanais. Eles confeccionam, o mercado, o próprio produto deles, o artesanato são bonecas, tem panos de prato e também confecções. A distribuição de preservativos, orientações e apoio de 15 profissionais da área médica fez parte da participação da Fundação Municipal de Saúde no Viva Bairro do Renascença, na Zona Sudeste. Muitas pessoas passaram aqui, todas pegam a assinatura para poder a gente estar acompanhando essas pessoas, principalmente aquelas que derem alguma alteração no exame, serão posteriormente acompanhadas pela unidade de base de saúde do seu bairro, mais próximo da sua casa.